É, é, ia tomar uma buzinada na orelha já, olha que beleza, olha que beleza, pronto, se não tinha cagado ainda, estamos com as rodas e a parte de baixo da moto toda cagada, cara, eu sou muito chato com a estética da moto, geralmente na Tenerê eu larguei, na Tenerê assim eu larguei de mão, sabe, mas com a Interceptor e com a Street Triple, bah véi, ainda sou muito chato, pô véi, vai de uma vez, o cara tá há 5 anos tentando trocar de faixa, meu Deus, tava lembrando né, eu já tive 8 motos, fazem mais ou menos 8 anos que eu tenho carteira, Ducati, já falamos sobre isso, faz mais ou menos uns 8 anos que eu tenho carteira e eu já tive pelas minhas contas 8 motos, minha primeira moto foi uma Intruder 125, a minha segunda moto foi uma Intruder 250, a minha terceira moto foi uma Intruder 125 e aí foi quando eu virei uma chavinha na minha vida de motoqueiro, foi quando eu saí da minha segunda Intruder 125 e fui para as motos Trail que foi a minha XTZ 125 e aí eu conheci o mundo sombrio das motos Trail e até esses tempos, bom, já falei isso num vídeo, mas eu achei o vídeo que eu tinha falado que o ideal era ter duas motos e tal, sabe, eu tava vendo esse vídeo esses dias foi um dia que eu, é um vídeo que eu tô fazendo um off-road e aí eu falei isso, que cada vez, cada vez mais que passa o tempo eu vejo que eu preciso de ter mais de uma moto e aí, cara, nossa, velho, eu tava pensando, né, qual seria a moto perfeita, assim, sabe, se tem uma moto que seria perfeita pra mim, assim, o perfeito seria ter duas motos e aí eu vou falar pra vocês, cara, a moto das motos que eu tive, tá, a moto que eu mais sinto falta a moto que pra mim mais faz falta é a Tenerê, velho não sinto saudade da... não sinto saudade da Interceptor, pra ser bem sincero porque o que a Interceptor fazia, a Street Triple faz cinco vezes melhor então... vai, meu filho, vai, vai, vai o que a Interceptor fazia, a Street Triple faz cinco vezes melhor mas, cara, a Tenerê, velho, putz, que moto boa, velho, que moto foda, cara sim, ó, é difícil de dizer entre ela e a Street Triple qual foi a melhor moto qual é a melhor moto porque cada uma é de um estilo diferente, cada uma tem, né, sua característica mas, assim, ó, a Tenerê, velho que saudade que eu tenho dessa moto, velho putz, que moto foda, velho, moto perfeita, tá ligado perfeita não, porque faltavam uns cavalinhos pra ela mas, de resto, velho, moto muito boa só que a Street Triple, no que ela é proposta a fazer, velho ela é muito... nossa sobra moto pra mim é muita moto mesmo, né o mundo perfeito o mundo perfeito de Sandro seria conseguir ter a Tenerê 250 e a Street Triple nossa, velho, aí sim seria o mundo perfeito mas, assim, ó, sem defeito, sabe porém, quando eu fui comprar a Interceptor eu tive que vender a Tenerê pra conseguir comprar, né e aí eu vou te dizer, velho deu umas duas, três semanas de Interceptor eu já estava me arrependendo de ter vendido a Tenerê porque, puta, que moto que moto, velho, que moto sabe, tu? nossa, velho, a Tenerê, vou te contar, velho é a melhor moto, assim, ó só não posso dizer que é melhor que a Triple porque, bah, velho a Triple se propõe a fazer um negócio que... é perfeito, sabe ela é tudo que dá, assim, tudo bom mas... no mundo perfeito era a Tenerê a Tenerê, eu tinha uma relação com ela de, tipo, muita confiança e de meio foda-se, sabe era uma moto que eu quase não lavava porque quando eu saía com ela por exemplo, na pandemia eu saía na chuva saía pra fazer um off-road então, tipo, ah o que eu vou lavar, tá ligado lavei ela, sei lá muito menos do que eu lavei a Interceptor em sete meses eu lavei a Tenerê em dois anos, tá ligado e, cara nossa, se eu tivesse com a Interceptor só com a Tenerê hoje eu estaria indo pro Chile no final desse ano mas sem dúvidas porque, querendo ou não Street Triple e também a mudança das motos me consumiu uma grana, né ter comprado a Interceptor me consumiu uma grana Street Triple mais ainda e vai grana pra manter e toda aquela coisa mas se eu tivesse só com a Tenerê até o presente momento, velho esse ano eu estaria indo pro Chile de Tenerê 250 mas sem dúvidas sem dúvidas tô com planos tô com planos pra pra ter uma segunda moto talvez, velho não vou conseguir ter uma Tenerê até porque o mercado tá louco os caras tão loucos pedindo 20 mil numa Tenerê mas vamos ver como é que vão ser as coisas aí que daqui a pouco futuramente eu consigo uma Trailzinha de novo e aí a Triple fica no pedestal só pra dar umas bandas de vez em quando e a Trailzinha vai ser a moto do pau do off-road e das viagens pra lugares inóspitos mas é isso, gurizada esse foi o papo de hoje valeu, até o próximo é nóis valeu 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 valeu